Música Pela vitória Você não puxou nada de mim Seu time é o pior Enemy hero missing from top Enemy hero missing from middle Pela vitória Música E lá vamos nós Você tinha uma pare... E lá vamos nós Vou paralisar você Sei que venceremos Música 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 E lá vamos nós! Pela vitória! Olha o meu! Arpa! E lá vamos nós! Pela vitória! Espere aí! Calendo! E aí? Você não vai lá? Desde o above! Núcleo 10! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Estremendo! 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 Espere aí! Pela vitória! Você não puxou nada de droga! O time é o pior! Estruia! Olha a pena! Estrela! Pela vitória! Tem que perceber! Estrela! 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 Ahahahah! Deixar-deix-me, Nong! O que é a vitória? Eu vou paralisar você! Vocês precisam ter destruído a Helper Tower! Armour! Activate! Sim! Não vou passar! F***! Não vai ficar com nada! Não vai ficar com nada! Não vai ficar com nada! Três men! Três men! Três men! Não! 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 Eu vou paralisar você! Não! Não! Eu vou paralisar você! Não! Não! F***! O armador está em um lugar. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. 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 Enome girl está em cima de cima. Vamos. 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 Que vencedor! Peraí! Olhe e aprenda! Toque-se calento! Você não pensou nada, hein? Vamos embora! Olhe e aprenda! Positivo! Espere aí! Vem a bitu da área! Vem a bitu da área! Vem a bitu da área! Dio, die, die! Vem a bitu da área! Vem a bitu da área! Get back! Vá, vá, vá! Destrua-vos! Não tem! Tem que vencer eu! Espere aí! Quero! Tem que vencer eu! Se lavou em nós, vitória! Ah, que golfe sem talento! Allow me to return! Eli, vamos nós! Beware! Sei que venceremos! Vou parar de... Vou sentindo uma galera! Olhe a frente! Espere aí! A gente tem que destruir uma hervação! Espere aí! Vou parar de... Tem que venceremos! Destromo dos! Tem que venceremos! Espere! Está pronto! A USB-C! Espere aí! Não tem que venceremos! A Helm-Ol Islands! Espere! A Helm-O-Im manipulation é destruir! I have one man! Has been destroyed! I have a tower! I have a tower! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O 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 GAAA! WA HOU HOU THE D3NNNN WINK!! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma